Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. A reação da decomposição de amoníaco gasoso foi realizada num recipiente fechado. Está aqui a reação. A tabela abaixo indica a variação na concentração de reagente em função do tempo. Temos aqui a concentração de amoníaco, emóis por litro. Temos aqui tempo em horas. Certo, zero. Temos isso aqui. Temos aqui as concentrações. Conseguimos ver no estudo, certo? Muito bom. Qual é a velocidade média do consumo do reagente nas duas primeiras horas da reação? Nas duas primeiras horas da reação. Quer dizer, estamos a falar daqui. Horas estão aqui. Estão aqui duas horas. Duas primeiras horas. Então, queremos saber qual é a velocidade da nossa reação nas duas primeiras horas. Então, o nosso tempo final é esse aqui. Nossa concentração final é esse aqui. A concentração inicial é zero. Quer dizer, tempo inicial é zero. A concentração inicial é oito. Então, aqui, se nós queremos saber qual é a velocidade média da reação, você já sabe como se calcula a velocidade média da reação. Vamos colocar a nossa reação. A nossa reação é essa. Temos aqui amoníaco. Decompõe-se formando nitrogênio mais hidrogênio. Certo. Claro, né? Temos que acertar a nossa reação. Temos duas moléculas de amoníaco. Também temos que ter duas aqui. Então, aqui, acabamos tendo seis de hidrogênio. Então, temos que colocar três aqui. Já está certo. Já está certo. Muito bom. Então, como nós podemos ver na nossa reação, temos duas moléculas de amoníaco. Esse dois aqui vai influenciar o nosso resultado. Porque aqui, nós não queremos somente para uma molécula. Queremos para duas moléculas, como nós podemos ver na nossa reação. Como se calcula a velocidade média de uma reação química? Calcula-se assim. Velocidade média é igual à variação da concentração dos tais reagentes sobre N vezes a variação do tempo. Então, vocês conseguem ver que o nosso tempo será 2. A variação do tempo, nesse caso, será 2 menos 0, que dá 2. Mas esse N aqui é o tal do nosso 2. É esse nosso 2 aqui. Então, vamos substituir. E olha que o resultado daqui tem que ser em módulos. Se der negativo, você já sabe, tem que ser positivo. Então, nesse caso, nós teremos. A concentração final é de 4. Então, será 4. A concentração inicial é de 8. Então, 4 menos 8. Isso tem que ser módulo. Sobre N, que é o nosso 2 aqui, sobre 2 vezes a variação do tempo. Quer dizer, 2 menos 0 dá 2. Não é assim? Muito bom. Aqui vai dar menos 4. Menos 4 dentro do módulo. Quando sai, acaba sendo 4. Isso vai ser 4 sobre 4. E 4 sobre 4 dá o quê? Dá 1. Então, a nossa alternativa 7 é a alternativa D. A velocidade média da nossa reação é de 1,0 mols por litro. Elevado a menos 1 vezes a hora. Elevado a menos 1. Certo? Atenção aqui com esse N. Certo? Porque se esquecemos disso, olhem só. Nós acabamos tendo 4 sobre 2. 4 sobre 2 vai nos conduzir até a alternativa B. Correto? Vamos ao número 5. 5. E aí, vamos lá. Tanto é um número 5. E aí, vamos lá. Não tem mais nada. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.